E aí galera, estamos com mais um vídeo, eu moço lá e dei uma bocada, o preto vocês viram aí, o bocadinho deu, aí depois na hora, a parte inicial lá no, lá na zona, é o meu primeiro vídeo aqui na família 4A. E aí, nós estamos aqui no avião. E depois, eu vou lá e eu vou lá e aí, a gente. Espera aí, eu vou lá e aí. Então, eu vou lá. Eu vou lá e aí. Eu vou lá e aí, eu vou lá. Se você falar isso de novo, você vai tomar em um pau, viu? E não pode ir na nova versão, João. Tá tudo ruim, tá muito bom. Tá muito bom, tá muito bom. Tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. Não mandei isso porque eu não mandei isso. Não mandei isso, eu não mandei isso. Não sabe, né? Eu vou, mas eu já tá com o carro, não consigo. E fazer vídeo de manhã e sério. E vamos aí. E aí Adoram. Adoram. tira a hora, abre e abre oxi oxi vem João vou pegar a orva aí pra você me salvar fala ai ai nós morreram é assim mesmo nós morrer pronta e nós está voltando aí a hora era linda deixa eu morrer aí saia o vídeo e comprova você faz sério